O santo do dia. Hoje contemplamos a vida de São Vilibaldo. Teve a fama de santidade, ainda em vida. Viveu entre os anos de 700 a 787. O semeador, cultivando o amor por onde for. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, evangelize conosco, seja um evangelizador da Palavra de Deus. Amados irmãos, contemplemos e meditemos sobre a vida de São Vilibaldo. Vilibaldo nasceu em 22 de outubro de 700, na cidade de Vessel, na Inglaterra. Pertencia a casa real dos Quentes, seu pai era o rei Ricardo I, e os irmãos eram Vunibaldo e Valburga. Todos eles, mais tarde, inscritos no livro dos santos da igreja. Ainda criança, ele foi confiado aos monges beneditinos da Abadia de Valda, que cuidaram de sua formação intelectual e religiosa. Foi ali, entre eles, que decidiu ser também um monge. Mas, em 720, saiu do mosteiro e da Inglaterra, antes de fazer os votos definitivos, e nunca mais voltou para sua pátria. Na companhia de seu pai e seu irmão, seguiu para uma longa peregrinação, cuja meta final era Jerusalém. A viagem foi interrompida em 722, quando seu pai, o rei, morreu na Itália. Assim, ele e o irmão, resolveram ficar em Roma. Dois anos depois, sem Vunibaldo, continuou a peregrinação, percorrendo toda a Palestina, que estava sob o domínio árabe. Os peregrinos, em geral, eram bem acolhidos, entretanto, por causa das tensões políticas, com o Império do Oriente, Vunibaldo e outros peregrinos, quase foram presos, mas puderam prosseguir o caminho em paz. Cinco anos depois, em 729, retornou para Roma. Nesse mesmo ano, o Papa Gregório II, o enviou para o mosteiro de Monte Cassino, que havia sido reerguido das ruínas, e carecia de um novo quadro de monges. Vunibaldo deu então, novo fôlego, a esse celeiro de homens dedicados à santificação, restabelecendo as regras beneditinas, de acordo com o livro do fundador, que permanecerá a salvo em Roma. Assim, este quase monge inglês, que ainda continuava sem os votos definitivos, recebeu a relíquia do Papa, e com ela organizou e formou uma nova geração de monges. Dentro da verdadeira tradição, e do estilo de vida espiritual, instituído pelo fundador, a essa obra, dedicou outros dez anos de sua vida. Novamente foi a Roma, para encontrar-se com o Papa sucessor, Gregório III, que lhe pediu ajuda para a evangelização da Germânia. Assim, Vunibaldo tornou-se a partir, viajando por todos os recantos da Europa, até ser requisitado por seu tio, o arcebispo da Alemanha, que alicerçava uma estrutura diocesana na região, e precisava do seu auxílio. Só em 740, Vunibaldo recebeu a ordem sacerdotal definitiva, para ser consagrado bispo de Existar. Pelo próprio tio, Bonifácio, hoje santo e chamado, apóstolo da Alemanha. O bispo Vunibaldo construiu sua catedral, fundou um mosteiro, e sobretudo, controlou rigorosamente, todos os outros que ali existiam, por determinação de Bonifácio. A partir de então, iniciou uma experiência nova. A de evangelizador itinerante, colocando-se, frente a frente com os fiéis, que aos poucos iam se convertendo ao cristianismo. A esta obra dedicou-se até morrer, no dia 7 de julho de 787, no seu mosteiro de Existar, na Alemanha. Com fama de santidade, ainda em vida, logo passou a ser venerado, num culto espontâneo e vigoroso, muito antes do seu reconhecimento canônico, em 1256. Oração a São Vinibaldo Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Vinibaldo, animado de ardente caridade, e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão. Perseverá na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Vinibaldo, rogai por nós. O Semeador, cultivando o amor por onde for. Curta nossa página, o Semeador Oficial. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe nossos vídeos. Seja um evangelizador da palavra de Deus. Que o bom Deus abençoe você e toda a sua família. E se você quiser ver mais vídeos de Santos, clique aqui na nossa playlist. Porra! C curta sua filha os outros 파악os de Santos, mayores e mínimas de voltaendum 0. luís